Essa bola aí, ó. Ele falou, ele se explicou, né? Ele falou, pô, quando eu levantei a cabeça, a bola correu. Ele falou uma porra dessa. Tá ligado? Porra, Hulk, dá pra fazer o gol aqui, cara. Não dá pra fazer o gol aqui. Aí foi aí que eu tuitei. Caralho, o que que o Hulk fez? Aí deu dois minutos e ele fez isso aí. A grande era, tentou o chute, colocado, golaço! Pô, brincadeira. Pô, é brincadeira o que ele fez, né? Tá maluco. É que, tipo assim, pouca distância, ele dá um mó tapão. Golaço do artilheiro!